Muito bem-vindo ao CC da Rocha. Obrigado. Estávamos aqui a falar sobre este teu último single, que é do teu último álbum. Primeiro, o erro ortográfico. Com o erro ortográfico. Tem mesmo um erro. Está lá. Comprova-se. Comprova-se. Tem mesmo um erro ortográfico. Aliás. Mas então diz-nos uma coisa. O que é este videoclipe? O que é que fala este último single? Este vídeo é uma história... O rap está em voga, está em moda, supostamente. E está toda a gente a querer ser mau, a querer ser... Fiz um álbum romântico de rap. E este vídeo retrata isso. Retrata uma relação, ou uma tentativa de relação um bocado falhada. É o Tomás com o casaco vestido. E basicamente é isso. É uma tentativa. Ou seja, este disco eu não te posso descrever este disco num som, mas sim do início ao fim. Tem uma história? O disco completo é uma história. Ok. Esta música é quatro. É uma relação de amor. Começas bem, acabas mal. Ok. Ou seja, mesmo só ouvindo o disco inteiro. Sim. E por vídeo, isto eu ainda não tens, porque eu lancei este. Este foi o último. Lancei antes o Só Nós os dois. e ainda me falta um terceiro para tu perceberes, ou para quem vê, perceber sim da história. Ou só nós os dois, que já agora, já que falámos nisso, teve uma recepção incrível do público e ainda hoje estivemos a ver, e tem quase 600 mil visualizações, não é? Sim, está a crescer. Mas, por exemplo, os videoclipes, tu pretendes que todas as músicas que têm um videoclipo contem essa história dessa relação, ou são videoclipes diferentes? Ou com temáticas diferentes? Quer ver? São temáticas diferentes dentro da mesma história. Tu vais saber sempre as mesmas personagens. Ok. É exatamente isso. É uma criação. Não se pode dizer porque ia ser incerto, mas uma série dentro de um vídeo seria o conceito de fazer um determinado tipo de videoclipes, ou uma quantidade, um número de videoclipes, para fazer uma minissérie. Ok. Cada vídeo um episódio, uma curta, qualquer coisa. Aliás, as participações do Tomás Alves, não é? Estavas a falar dele agora, que é uma excelente atora. Também a Rita Cruz. Rita Cruz. A Rita Cruz, que participa contigo neste álbum. E este álbum está cá fora por causa dela. Ajudou-me em tudo. Mesmo. É engraçado porque começou porque tu ouviste a voz dela e achaste que ela... Em estúdio. Era... Que se enquadrava, sim. Que se enquadrava. Eu estava em estúdio. Eu passo muito tempo em estúdio. E a Rita apareceu lá com a banda dela. Uma coisa muito maluca. Eu ouvi um refrão que curtia, entrei, perguntei quem é que estava a cantar, disseram que era ela. Comecei a estruturar tudo o que era. Ela tem uma banda que não é nada de rap. Comecei a meter ideias, a querer meter o modelho e depois... Sim, meti-me com ela nesta aventura deste disco. E ainda bem porque combina muito bem, não é? Tu e ela combinam mesmo. Ela é uma cantora fenomenal. Faz o meu vídeo à clube também, não é? Ela canta muito bem e fez uma grande ajuda para este disco todo. Para todos os vídeos, para tudo. Olha, e agora? Há aqui novidades com este álbum, não é? A versão acústica. Sim, estou a recriar uma versão acústica deste disco. Estou a meter mais 4 ou 5 sons que não estão neste álbum. Ok, que não estão na versão original. Vão poder ouvir dia 9 já, esta sexta-feira. A primeira apresentação já com banda. A Rita vai lá estar também. Quem é na FNAC da Alfragida? FNAC da Alfragida, às 9h30. Sim, eu não sei qual é a câmara. É que tiveram o vermelhinho. É o FNAC da Alfragida 21h30. É ali. FNAC da Alfragida 21h30. E aí se apareçam, vão-me curtir. Vou estar eu, vai estar a Rita. Vai estar o Bambino que é de Black Company. E depois é a banda. Um músico fenomenal que é o Eduardo Espinho. Tenho o Freitas, tenho o Teatro. Vou com banda. Mais ou menos com banda, a sério. Levo também a Sandra Martins. Também é uma cantora fenomenal. A equipa vai estar forte. Acho que é para curtir. Mas diz-me uma coisa. Porquê é que tiveste essa necessidade de dar esta nova roupagem ao teu disco? Sente que ele é todo digital? É assumidamente digital. É completamente digital, sim. Em primeiro lugar eu sou músico, não sou rapper. Isto é o meu primeiro álbum. Mas em 2008 lancei um EP de originais que era Fantasma, onde é rap assumido. Em 2014 lancei uma mixtape que era O Segredo dos Deuses, que é Bombé Cru e Duro. E em 2017 senti necessidade, mas mesmo em termos pessoais de escritor, de escrita, mudar. Não estou a dizer que o meu próximo álbum, por exemplo, se não for o acústico, não vai ser rap. Ou não vai ser uma cena hardcore. Este registro ou o que a minha escrita me pediu em 2017 foi isto. Foi uma cena mais tranquila. Mas isto está aqui um calor que não se pode. É só ter cuidado com o microfone do resto. Peço desculpa. Não estou desculpado. Não estou desculpado. Não estou desculpado. Não estou desculpado. Só um bocadinho. Não vou desculpado. Queres lhe ajuda? Se quiseres... Lançaste também um EP em 2017, não é? Para além deste álbum, é Inesperada. Sim, o Inesperada. Vou só... Desculpa. Eu posso fazer... Desculpa, eu seguro-te. Desculpa. Pá, o Inesperada sim. Foi um EP mix-up, com licença. Pá, fica muito feio se ficar aqui. Não faz mal? Claro que não fica feio. Maravilha. Acho que não faz mal, não? O Ricardo já está ali a olhar livre. Não está, Ricardo. Diz-lhes, desculpa. O Inesperada foi um projeto também no seguimento pessoal. Ou seja, quando eu escrevi este disco, escrevi o Inesperada. Foi tudo junto. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. As sonoridades não são idênticas. A outra está muito mais trap. Mas experimentei muito mais... Como é que eu te explico em termos... Sem ser em termos técnicos. Pá, o estilo de referões, a mistura dos sons, não tem nada a ver com isto. O próprio conceito. Sim, nada a ver. Apesar de ser também um disco de amor. Não... E quando eu digo tão mais... Esse disco acústico são mais três ou quatro sons. É do Inesperada, ou seja, são os sons que eu mais gosto. É do Inesperada. Os sons que eu mais gosto do erro ortográfico. Juntar tudo em acústico. Ok. E o que eu estava a dizer há bocado. Eu sou muito orgânico a fazer música ou a produzir música. Este disco levou roupagem de produtores que eu gosto. Tem uns portugueses com nomes muito grandes no disco. O Hollywood, o James Cooley e as Johnny. Sim, sim, sim. São nomes muito interessantes da produção. O Johnny acabou por não entrar. Ah, ok. Entrou, mas eu acabei por não meter o som. Ok, ok. Ou seja, trabalhámos. Mas sim. Mas quando fizemos o disco nem foi com a cena de serem grandes produtores. Mas sim. Amizade. Foi por aí. Mas depois dei-lhe uma roupagem enorme em termos de instrumentos. Junti banda a tocar. Tirei 808, meti baixos. Ou seja, este disco ainda tem uma roupagem assim. E eu gostei de trabalhar acusticamente este trabalho em estúdio. E vou tirar tudo o que é digital e vou para o vivo. Até porque para mim está-me a fazer mais... Quero tocar com banda. Apesar de ser possível, tu tocas com banda e levas uma caixa de ritmo. Levas qualquer coisa que dispara e que faça derrubar um subwoofer, um PA. Mas eu quero mesmo sentir um som orgânico à minha volta. Quero experimentar. Quero experimentar não, porque já experimentei muito. Quero levar esse conceito para o vivo. Eu estava a falar disto contigo em off. Teste também muitos vídeos com acústico. Com o Eduardo Espinho, não é? Com o Eduardo, sim. Também já há muitos temas. Sim. Ou seja, o Eduardo é o gajo que me faz a roupagem toda do disco acústico. Estudámos juntos há muitos anos atrás. Eu sou do Alentejo, sou de Beja. Moro em Lisboa há 10 anos. O Eduardo também veio de Beja. O Eduardo é um músico fenomenal. Se tu foste ver Black Mamba, possivelmente estiveste com ele. O Eduardo é... O pá, esteve lá. E o gajo é um músico incrível. E também me dá uma grande, grande ajuda para fazer a roupagem deste trabalho acústico. Esses vídeos que tu tens na net, pá, não são vídeos feitos por mim. Ok. Estão lá, mas não fui eu. Ainda só queria meter na net quando fosse uma coisa bem feita. Porque aquilo vês que são vídeos de telemóvel que alguém filmou e mandou-a. Uhum. E esperemos... Ah, esta sexta-feira vamos filmar também... Ah, boa! Vamos fazer um... DVD, já não digo DVD porque já não se usa. Uhum. Mas sim, qualquer coisa digital é como se fosse DVD. Um antigo DVD. Eu julgo que sexta-feira esteja fixe aquilo. Vai estar engraçado. Olha, já tens mais coisas planeadas agora para 2018. Concertos, novidades, tudo o que nos possas contar. Tudo o que vos possa contar. Estou a fazer o acústico. Estou com um projeto que é a Crew. Uhum. Que é um projeto mais de produção e escrita. Onde tenho um produtor comigo fenomenal que é o Stone. O gajo se produz nas horas e... E pá, estou a adorar trabalhar com o gajo. Uhum. Estou a fazer já um disco mais trap com o gajo. E por isso é que vos estava a dizer há bocado que o próximo disco que eu posso lançar... Pode não ser acústico, mas pode ser uma coisa já a gerdar mais. Uhum. Estás em cima do palco mesmo, sem parar. Por enquanto quero estar sentado. Uhum. A parte desse disco para 2018 não espero mais nada. Estou com datas? Temos agora dia 9, dia 8 também vou tocar... Não me lembro aonde, mas pá... Eu gosto também de passar nas redes sociais. Sim, sim, sim. Claro que sim. E... E sim, é isso. Não estou com muitos projetos. Ou não quero fazer muitos... Tenho muitos projetos gravados já. Tenho mais que discos gravados. Tenho 4 ou 5 discos que nunca lancei tão em bolso sem saber o que é que faço deles. Inclusive fora do rap. Tenho um disco de eletrónico. Tenho um disco... Pá, mesmo de roupa. É o que eu estava a dizer há bocado. Eu gosto de música. Não quero ficar... Não te queres ficar num só estilo. Não estou. Já quis. Já quis fazer da minha vida só rap. E acho que cresci o suficiente agora para perceber o que é mais que é. Pode-se fundir com outras coisas. Sem dúvida. Pode-se experimentar outras coisas. Aliás, não há rótulos. É essa a boa? Não, não. Sem dúvida. Claro que sim. E quem os mete não está a fazer. Eu estou só aqui agora para tirar a vossa conversa. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Não há alguma maneira correta. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos aí à espera de muitas novidades. Esperamos que sim. Muita música. E boa sorte já para... Sexta-feira. Final de outro vídeo. E para este. E para este. Corra tudo muito bem. Obrigada. Muito obrigado por teres cá a vir. Obrigado. Obrigado.